A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você E eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistiram Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa Eu vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir Eu tenho certeza Eu tenho certeza Obrigado.